É o Begasópolis no toque do Mandelão envolvente Ah, meu Deus, você não tá do Xanxan aí, irmão É o Fafá 01, queridinho do Instagram Vai balança a bunda muito louca de Xanxan 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 Tic-toc ela balança, balança o bundão Tic-toc ela balança, balança o bundão É bola bandida, essa é a tropa do Falcão É bola bandida, essa é a tropa do Falcão É bola bandida, essa é a tropa do Falcão Quer se envolver com os cria, com os cria do tabuão Que te deixa forte e te bota com pressão É bola bandida, essa é a tropa do Falcão É bola bandida, essa é a tropa do Falcão Vai balança a bunda muito louca de Xanxan Vai balança a bunda muito louca de Xanxan É bola bandida, essa é a tropa do Falcão É bola bandida, essa é a tropa do Falcão Calcal do doze e o bares, o tormento tá só pra lá Vá pra na porra Vá pra na porra Vá pra na porra Vá pra na porra Fó Tchau, tchau.